Oi neném engolidor de ar, você tá engolindo o ar? Oi, oi, oi baby, namorado. Eu vou levar um carneiro temperado e assar pra você e picar pra você, por favor, lá no seu rosto. Olha lá, tá... Pai André e Uberlândia. Ih, nhanchichinho, ué. Tá aqui, amigo. Mais um dia normal da prova, olha lá, conversando por óculos. Tô mais uma vez, peraí, vai, ô, peraí, 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 peraí. Caralho. Cadê você, amiga? Não sei, ué. Não sei, ué. Tu ligou na minha cara, eu tô carinha, eu vou aqui. Minha mãe tá lá no restaurante, tá mudando o tirateima, o reparo de pista. Prontinho, de branco, bem chique. Os cloches estão ali presos, a rimbiga dormindo aqui, os cavalos, beline e rede. Essa é a visão que você tem de cima do horse. Ou assim também. Tô aqui com a dona Slash enquanto o Belo mexe no head. Ih, Slash. A Slash tá aqui, ó. Né, menina? Olha o cabelo com o headface. Ela viu alguma coisa no além que ela fica nessa posição aí e não sai mais. Acabei de passar a primeira passada do tirateima com essa criança. Tivemos de R$17,500. Eu dei uma eradinha. Mas tá bom demais. Agora tem que esperar a segunda passada que vai demorar. São R$194 da segunda. Olha esse céu, Brasil amado. E o baby? Quero sair, Titi. A biga lá. A água dela tá aqui? Amiga, não tá mais não, mas tá. Ó o head. Um ouro assim de centavos ele tá nessa prova. Tem toda coisa nos outros. Aqui a prova viva de quem tentou. Duas vezes já. Só que ele só levanta a partir. Ele só ameaça. Ele só ameaça e levanta. Espera pra ver o que que acontece. ... O que é isso? Concentrado, cansado, envioso. Vamos! 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 Bom dia, meu povo. Acabei de chegar aqui. Ontem derrubei o segundo, ia dar um 400, mas tá bom. Aqui está a Baby Head. Ele tá papando. Boa dia, gordo! Vem cá, tá bom dia! Nossa, que mal voa! Bom dia! Bom dia, codão! Vamos morar aqui. Aqui. Aqui tá brincando com os outros, tá? Olha só, amigo. Pega, pica! 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 Mantenho o espelho colocando ali no Head Face. Estamos aqui. Eu abri minha unha e fui de arrasta já. Prendi um esparadrapo para acabar de lascar meu coto. Nossa, que bonito! Vamos morar! Paqui. Sonda, sonda. Sonda, sonda é fresca. Praia. Atraia, sonda? Sonda. Sonda. A moda com a lenha parece Aqui é boiã, caçã, cadê? Isso é para muitas de tudo, então, Fábio Vigora Corriu 400 sem derrubar a 450, estamos assim, prova Dormindo, e agora tem a Mador Lions, que é em 15º Que, como é que é? Uma pedra, todo tênis Tudo que fez de friozinho ontem, hoje está quente, ainda bem que eu estou de branco Subindo para correr a última, eu diria, que é da prova Ai, gente, estou feliz Dois, quatrocentos, um derrubado e outro, não Está bom demais Obrigado por assistir Se van a Juliana Hazel e Comaxicus. Ze 7 e 2 e 8 e 1. Juliana Comaxicus-Olir. Jéssco! E aí Tá, e tá assim Me deixa em paz, sai daqui Sai daqui você A cara tá até inchada De tanto chorar de alegria Aí gente, eu não esperava Não esperava Se 17, 200, não esperava ganhar Foi muito emocionante Porque minha mãe tá aqui Agora que ele me marra de face Daqui a pouquinho a gente vai embora já E aí é só lá no Guadalupe Você quer? Ready? Olha que lécia, já deu pra você Você quer, filho? Ó Já enlixou? Aqui é biscoitinho Vou te dar, peraí Peraí Você quer Ui, caiu no chão Um caiu no chão Vou pegar aqui Oi, Pigo Você tá aí? Ai, ai Sem morder Cavalhoca 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 Eu vou dançar aí Cavalhoca Vai 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 Discurso 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 Peraí, peraí Discurso agora Tá cheio de fio Discurso, discurso Tô muito feliz Não, não, não Alto Tô muito feliz de estar aqui, hoje Isso Eu não ligo Minha filha, o Estreio 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 Foi bom Estreio 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 Eu amo vocês Eu amo vocês Resumindo Continua 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 Você tirou esse bebê. Pode começar a beber. Bebe! O Edmundo quer comprar a bebê pra cá. O Edmundo não vem daqui. Para o cara que você achou. Seja o lindo, vai ficar aqui. Tô triste. Vai, continua. Vai, João Lindão. 2025, vamos começar a beber. Vamos ficar prato e chegar tarde. Aêêêê! Meu povo, hoje já é domingo. Inclusive, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Futuras mamães, mães de pets. Que me acompanham aqui. Vocês são muito abençoadas. Mas eu vim aqui para terminar esse vlog. Gente, foi muito incrível. Eu jamais imaginei viver tudo que eu vivi esse final de semana. Esqueci de mencionar um detalhe importantíssimo. Eu senti dor no meu braço essa semana. Vocês lembram que eu machuquei lá no Mariana ano passado. Vou até deixar o card aqui. E aí eu senti dor essa semana, gente. Eu fiquei até sem dormir. Chorei de desespero. Não fui nem malhar direito. Fui no meu fisioterapeuta. A gente fez um tratamento. Eu vou continuar com o tratamento. Já tá melhor. Não foi a dor que eu senti da última vez. porque foi mais leve a lesão. Mais lesionou. Eu vou deixar um vídeo que eu gravei quinta-feira. Apavoradíssima. Então assim, eu fui para a prova despretenciosa. Justamente por conta desse negócio no meu braço. E aí, eu vou até parar de segurar com ele. Que daqui a pouco vai começar a doer demais. Mas aí a gente fez um protocolo. Eu alonguei antes de correr. Ontem. Antes de ontem. Na sexta também. E... Já já vai estar 100%. Mas graças a Deus foi só um susto. E eu não contei para ninguém. Porque eu sabia que se eu falasse para alguém, o povo não ia deixar ele na prova. Na sexta a gente correu um 17.500. Depois um 400 e eu derrubei. Quebralei. Aí no sábado, corremos um 400 sem derrubar. Um 450. Ficamos em 15º. E na Madure Light, corremos um 17.281. Gente, eu não imaginava que eu ia dar um 200 na passada. Eu achei que ia derrubar o segundo. Mas Deus foi bom demais. E aí a gente se consagrou campeões. Do mega show do Rojo Mariana. Olha essa fivela Brasil. Eu nem dormi por causa dela. Depois que eu ganhei né. E também campeões da incentivo castrado. Olha o troféuzinho de primeiro lugar. Estou muito feliz, muito grata. Estou até descabelada, cansada. Inclusive irei tirar uma soneca já já. Porque olha... Prova é muito bom, mas cansa bastante. Quero agradecer primeiramente a Deus. Por me proporcionar esse momento maravilhoso na minha vida. Foi muito emocionante. Eu chorei muito. Que na hora que a Maria Paula foi fazer entrevista comigo. Eu me emocionei. Porque eu dediquei pra minha mãe. Que inclusive quero agradecer imensamente ela. Por me apoiar dentro e fora de pista. E aí a gente acabou se emocionando. Foi uma prova muito emocionante gente. Quero agradecer ao meu treinador. Que é um cara espetacular. O Bela é um treinador fora da curva. Uma pessoa fora da curva. Tenho uma admiração e um carinho gigantesco por ele. Eu e o Red. Só somos eu e o Red. Devido ao Bellini. Quero agradecer ao meu Red. Por ser o cavalo mais incrível da minha vida. Eu sou totalmente grata por ele. Tipo. Realizar todos os meus sonhos cara. Porque tudo que eu sempre sonhei. O Red vai lá e me dá. Há uns quatro anos atrás. Mais. Há uns cinco anos atrás. Meu sonho era correr no Rancho Mariana. E hoje em dia a gente não só correu. Como ganhou lá também. Isso tudo graças ao Red. Ao Bellini e a Deus. Quero agradecer a toda a equipe do área São Jorge. Por todo o apoio dentro e fora de pista. É o ferrador Du. Também é o meu patrocinador. É a Horsey Club. Minha Horsey Club. O Cassete Muscle. Que é o suplemento que o Redface tá tomando. Quero agradecer aos meus amigos pela companhia no final de semana. Foi ótimo estar junto com vocês. Eu me diverti bastante. E quero agradecer a todo mundo que torce por mim. Pelo Red. Eu sei que eu tô parecendo muito cansada. Mas é que realmente eu tô gente. Ai ai. Prova cansa. Mas é muito gostoso. Não tô reclamando. Mas realmente eu tô meio cansadona. Porque eu cheguei. Era meio dia. E cinquenta e poucos. E eu fui almoçar. E já voltei pra casa. E agora eu vou ter que descansar. Porque... Semana que vem não né. Mas daqui uns dias tem mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu joinha. E de ativar as notificações. Até a próxima.